Eu tentei compreender a costura da vida, nem olhei, pois a linha era muito comprida. Nos últimos anos, entre 2020 e 2023, a nossa rede de ensino, pesquisa e extensão, o Portal do Bicentenário da Independência, esteve envolvida na produção, edição e curadoria de materiais multimidiáticos sobre o Bicentenário da Independência. Fizemos isso numa estreita relação entre parceiros e parceiras da educação básica e superior e articulamos várias instituições, como escolas, universidades, sindicatos, instituições científicas e movimentos sociais, fazendo circular o debate sobre os sentidos das independências e sua relação direta com a escola e os seus atores sociais. Esperamos, com isso, termos colaborado para que a discussão dos 200 anos de Brasil independente tenha se tornado mais plural, democrática e com o envolvimento de todos os Brasis. Foram elaborados, organizados e divulgados materiais que prezam pela acessibilidade. Materiais que continuam tendo potencial para proficiar reflexões sobre nossos Brasis e suas independências, conquistadas, negadas, reivindicadas e em construção. Nossa rede de cooperação nacional, que se concentrou em pensar ensino, pesquisa, extensão, produção didática e divulgação científica sobre o Bicentenário da Independência, se fortaleceu. Seguiremos fortalecidos com parcerias e coordenações colegiadas nas cinco regiões do nosso país para continuar pulsando e fazer a educação democrática acessível e com diversidade. Neste 7 de setembro, ao mesmo tempo em que celebramos o retorno à normalidade da democracia brasileira, viemos anunciar que a rede continua viva e precisa de vocês. Seguiremos em debate sobre a realização da educação nacional e as lutas pela independência, pela autonomia, pela emancipação, pela inclusão, mas também tensionando os processos institucionais e sociais que excluíram, que segmentaram e que negaram histórias e educações. Mas neste 7 de setembro de 2023, também abrimos as portas para te chamar a continuar caminhando conosco e dando espaço para um novo tempo de comemoração, um novo Bicentenário. Sigam ao nosso lado, agora tendo como propósito discutir os 200 anos das escolas públicas no Brasil, tendo como marco o dia 15 de outubro de 1827. É muito importante que continuemos juntos nessa caminhada, para pensarmos também a educação que queremos hoje e no futuro. Convidamos todas, todos e todes para fazerem parte da segunda fase do Portal do Bicentenário. Venha junto para o nosso coletivo. Não deixe de nos acompanhar e contribuir com materiais didáticos, possibilidades de curso de formação, discussões que fomentem o novo movimento tão significativo. Acompanhe nossas redes, confira nosso site e conheçam as formas de participar. O Portal do Bicentenário é feito por nós, para nós, com vocês e para toda a educação brasileira. Essa é a independência que defendemos e queremos. Todos somos Portal do Bicentenário. Eu tentei compreender a costura da vida e como eu souraz do Bicentenário.